Música Primeiro, é claro que deve-se discutir a questão do tema, do que é um hospital. O hospital é uma das coisas fundamentais na vida urbana. E infelizmente no Brasil ele foi muito relegado ao segundo plano. E foram poucos os profissionais que se dedicaram a produzir esse tipo de trabalho. Entre eles o Carma, que tem uma exposição aqui muito apropriada, porque foi um dos pioneiros. Mas fora isso, eu acho que a necessidade de resolver um projeto bem feito, que tenha durabilidade, que tenha condições de atendimento bom a todas as faixas sociais. Portanto, não seriam hospitais para certas camadas. Não, é hospital para a população. E isso devia ter, existir antes um planejamento de implantação dos hospitais nas cidades. Para distribuir, não só hospitais de base, de referência, mas também postos, que fariam um trabalho complementar, né? E primeiro, antes de chegar-se ao hospital. Com isso se aliviaria muito o hospital. Infelizmente não existe isso. Não existe uma rede. Existem elementos soltos no espaço. Às vezes não muito bem localizados. Quase sempre localizados em lugares que estão distantes da grande massa da população. E isso é um problema muito sério. Então, um problema de planejamento urbanístico, que onde o hospital é parte integrante da rede, né? E teria, portanto, que fazer parte importante disso. Nesse momento de crise, o que a gente tem buscado na construção é criatividade para a gente garantir os custos, para não ter estouro de custos, para não passar e conseguir garantir a entrega para o cliente. A gente hoje está construindo cinco hospitais no país. Isso tem garantido escala para a gente. Então, eu compro ao mesmo tempo muita coisa. Eu estou construindo hoje, ao mesmo tempo, simultaneamente, mais de 100 mil metros quadrados de hospital. Isso garante para mim o diferencial na parte de compras de pisos, de equipamentos, de tudo que é tipo de serviço, que é a criatividade para a gente poder inovar e garantir o custo para o negócio. O objetivo é o pensar. É o pensar, lógico, o aprendizado, todas as exposições que foram apresentadas, estão sendo apresentadas, né? Representam muito no sentido de você absorver as questões. Mas, para nós, nós não podemos nunca deixar de usar o nosso pensar. Podemos usar as ferramentas do Revit, podemos usar as questões de sustentabilidade, tudo isso, mas sem as normas, né? E uma das coisas também que eu vou colocar é exatamente nós precisamos enfrentar as normas, né? Questionar sempre, buscar, né? Ver as questões que nos incomodam. Entender os nossos clientes, os nossos contrapartes, né? Foi muito inovador, né? Pensar na medicina do futuro, pensar nas edificações do futuro. O que eu mais gostei foi usar a medicina em casa. Quer dizer, depois que o paciente sai do hospital, você ter aquele acompanhamento pós o hospital. Isso eu achei muito interessante. O uso das salas híbridas, né? Sala de cirurgia híbridas. O uso de tecnologia em vários aspectos hospitalares. Tecnologia do consumo, para diminuir o consumo de luz, de consumo de todos os aspectos, né? Então, eu achei muito interessante. Está valendo muito a pena. É muito interessante essa história da evolução dos eventos, particularmente dos congressos da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. E nós começamos essa história em 2004. E foi muito curioso, porque 2004 é relativamente recente, se alguém observar, que são 12 anos apenas. Mas, em 2004, nós participamos como coadjuvantes naquele momento. E aí, ousamos logo a seguir, dois anos depois, realizar o congresso no Rio de Janeiro. Foi um congresso com 220 pessoas apenas. A sequência desse processo, depois, no Rio Grande do Sul, Brasília, São Paulo, Santa Catarina, e agora na Bahia, consolida definitivamente, não apenas como um grande congresso brasileiro de arquitetura, engenharia hospitalar, discutindo os ambientes de saúde, mas como um encontro que envolve toda uma composição de proximidade com a América Latina e com outros países. Nós temos cada vez mais uma inserção no cenário internacional com esse nosso congresso. Nós não mudamos o nome de congresso brasileiro para preservar essa história, mas hoje nós temos seguramente o congresso internacional de maior representatividade no Brasil ou na América Latina sobre arquitetura e ambiente de saúde, as discussões, tecnologias e as abordagens. Legenda Adriana Zanotto